Música Música What are the lectures of human beings? 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 This is something that you are the witcher. When we all O que os outros, é? Não há nada. Os outros outros, pode passar por um problema. Os outros, tem os obesos. Os outros, os outros. Os outros, os outros, estão ficando em um alimento. Os outros, só a gente lembra da corpo. Lembre-se da vida, não para alimentar, nem para alimentar, não para alimentar ou tira a vida. Não para alimentar ou não para alimentar. Não, 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 não. V Given que se você ainda desenvolveu esse ano de todos nós, Néaturais, Diferentes e nem cada coisa In terms, Esta foi nossa netagem noble O kingdom. Euagei por Father que é valer Israel utos que me envianam Então, eles estão em relação ao teste de uma forma de que eles estão, que eles estão em relação ao teste de uma forma de que eles estão no coração. A pessoa tem um problema. A pessoa tem um problema. Mas ele tem um problema. E um problema, uma pessoa tem um problema, É uma coisa que se torna com stress, palpitação e desculpa, desculpa e 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 desculpa. Compritação e desculpa 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 e descul Mas a pessoa está acertando, e tem uma confusão. A pessoa está acertando com a sua vida. A pessoa diz que tem uma coisa para mim, eu estou bem gostado. Mas eu estou fazendo isso. Eu estou confusado ao meu trabalho. O que é que eu tenho que fazer? Se inscreva no canal. Não há nada, não há nada, não há nada. Meu Deus é. Meu Deus é. Você tem que ver em uma pessoa do corpo Home de irritabilidade Você tem que ver a pessoa que você tem que se mexer A pessoa tem uma pessoa com uma pessoa que tem uma pessoa Quando vem quando vem as pessoas com uma pessoa com um problema Até agora eu tentei Os pensamentos de duas pessoas Os pensamentos de concentração Os passos de do processo Eu não sei, não sei, não sei. Eu vivo aqui. A terceira passo é a minha primeira passo. A terceira passo é uma pequena, 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 pequena. Não há pequena, pequena, pequena. Não há pequena, pequena. Não há pequena. Não há pequena, pequena. Não há pequena, pequena, pequena. Para ter uma pequena, pequena. Como eu digo, o que os meus irmãos, os meus irmãos, que a reverse do que nós amamos. Então, os meus irmãos, os meus irmãos foram examinados. Os meus irmãos, são dados indicados que os inimigos estão fazendo Os irmãos são atendidos aos irmãos. Eles são estilosos sobre os irmãos. Eles têm um irmão espada. Como eu falo as coisas mas não. Porque quando eu falo que não me falo que não me falo linda, não me falo que eu falo que eu falo. Então aqui pessoas vão se fazer primeiros a partir de uma história de que elas ficam tão... Não é assim, não é possível. Não há uma doença de minor atingüter. Não há uma doença de major atingüter. Não há uma doença de tension. Se você quiser que isso seja um problema, você pode ter as doenças de osmos. Então, não há nada. O que eu digo é que 95% é psico-somatico, é que é psico-somatico, é que é psico-somatico. Por isso, nós temos que ser genético de cáncer no caso de cáncer no caso de cáncer. Tempo que não nos inclui, mas não nos inclui. Não tem tempo de sair no caso de cáncer no caso de cáncer. A primeira vez, a maior força do corpo. A tensão, a stress, a infection, a immune system, a doença, a doença. Todos os problemas são digestivos, Descubra o corpo, o corpo, o corpo, o corpo, o corpo. As pessoas que estão sendo infectados, asma, asfixas, osmãs, osmãs... Essa é a questão. Eu acho que a gente tem que entender as pessoas que estão sendo atidos. Porque as pessoas que estão sendo atidos, quando estão atidos, elas estão sendo atidos, eles estão sendo atidos, eles estão sendo atidos, eles estão sendo atidos. Não tem problema para que a gente tenha sido capaz de fazer isso. Neste tempo, a gente não tem o que vai fazer. Neste tempo, a gente não tem o que vai fazer. Mas a gente tem que iria para fazer isso. Então, as pessoas gostam do próprio corpo, Chute o próprio, O próprio corpo diz assim, Ele diz que os negros são. O homem não fazes as famosas, Quando o corpo diz que o corpo diz que ele fica aflado, São os結itemos diferentes coisas, Existem todos os que estão à lado, É a forma que a gente chama de manhã, É uma espécie de aflτό, Agora, se você conseguir um problema, você poderá ter um problema de um problema, você poderá ter um problema. Então, se você o problema com esse problema, você pode ser uma coisa importante. Não é a palavra que você quer. Agora, há alguns momentos que você quer que você tenha que se inscreva no canal. Não se esqueça de que você tenha que se inscreva no canal. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Eu sou um caso que eu não conheço por por isso que eu quero saber. Em 18 anos, em 18 anos, eu estou falando sobre essas coisas. Eu estou falando sobre algumas coisas que eu quero dizer. Eu estou falando de uma coisa em uma coisa. As pessoas estavam no fundo em casa. A pessoa estava no fundo em casa. Mais um pouco, eu estava falando sobre a Mada Kumar. Eu estava falando sobre o trabalho da vida. Agora, eu não estou comemorando. Não estou comemorando. Não estou comemorando para um trago para o coelho. Mas uma coisa de caralho. A pessoa está comemorando. Eu estava fazendo um trabalho com os seus carros. Agora, o que você não vai fazer isso? Não, não, não. Então, não. Então, o que você não vai fazer isso? Isso é um problema para a vida e humana.